Vim falar agora da película que todo mundo conhece, que é a película Fumé. Hoje aqui na loja a gente tem a G5, a G20, a G35. São três tonalidades. Ah, qual que é a mais escura e qual que é a mais clara? G5 é a mais escura, a G20 é a intermediária e a G35 é a mais clara. Qual que é a permitida? A gente coloca aqui a permitida certinho para o seu carro. E a gente também te ajuda a escolher, aqui a gente tem o mostruário, caso você queira uma mais escura, uma mais clara, você vai ter uma visão aqui na loja qual que você vai preferir para o seu carro. Então a gente tem um display legal aqui na loja, você vai estar aqui junto com o vendedor e você vai escolher, ah, eu quero essa daqui, essa daqui é mais clara, essa mais escura. Eu gosto de oferecer a que mais vende aqui, é a intermediária, que é a do meio. Porque dentro do carro você tem uma visibilidade muito boa e quem está de fora não reconhece se é homem, se é mulher. A mais clara já começa a identificar. E a mais escura, às vezes o pessoal tem um problema de vista, se atrapalha muito. Mas a gente também vende essa mais escura. Tem muita gente, quem quer a mais escura? Às vezes tem gente que não quer ser identificado, tem artista, político, ou às vezes uma pessoa mesmo que já foi muito assaltada e que é essa segurança. Ah, mas Cláudio, não é permitido. Eu sei, mas se você quiser a gente coloca. Ah, mas e se eu passar numa blitz? O que a gente recomenda aqui? Qualquer blitz, abre os vidros, liga a luz de cima, que você vai estar mostrando sua cara, porque o policial quer ver isso. Ele quer saber quem está dentro do carro, se é algum assalto, se é algum sequestro, se são pessoas suspeitas. Então, qualquer película é legal você fazer isso. Abaixa os vidros, liga a luz, complementa o guarda, seja educado com o guarda, que dá tudo certo. E a mais clara também é legal, o pessoal põe, é raro o pessoal pôr, mas é quem só quer dar uma quebradinha no vidro, para dar aquela... deixa só fumer. E a gente também tem outras películas aqui, que é aquelas verdes, verde e azul, que é para carros originais, quem quer fazer uma película diferenciada no carro antigo, ou mesmo no carro novo, para deixar meio raibã, ou azulado também. Aí é só consultar a gente aqui. E temos duas marcas, a 3M e essa outra marca. A 3M só vai ter um modelo, não vai ter essas tonalidades igual da outra marca, tá? Então a 3M é uma só, que é a linha FX. A outra eu vou ter de outras variedades também, que aqui eu te explico certinho, caso você optar pela outra. Espero ter ajudado, continua aí com a gente.